Estou nesse momento com a Amanda do Projeto Social Abençoe de São Paulo e se encontra aqui no município de Campos Salles com um grande projeto. Me conta aí, Amanda, como é esse projeto para as pessoas que estão acompanhando a partir de agora. Me conta aí como é esse maravilhoso projeto. Esse projeto nasceu no ano passado com um grupo de amigos, juntamente comigo, que queria fazer algo a mais para o próximo, em abençoar. E aí, dessa forma, a gente quer mostrar o amor de Deus, através das doações de alimento, de roupa, calçado, brinquedos, através do bazar que a gente tem feito aqui na cidade. E está sendo uma bênção. Estamos com o foco aqui no momento do Nordeste. No Nordeste. E amamos Campos Salles. O que você quer dizer desse projeto? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, o projeto que nasceu primeiro no coração de Deus, né? Tudo que a gente quer começar, nasceu no coração do Senhor Jesus. Muita oração, porque a Amanda fez. E aí, foi um projeto que realmente a gente está aqui no Campos Salles, em outro lugar que a gente pretende ir daí. É muito maravilhoso você fazer pessoas com criança, que a gente não tem um brinquedo para comprar, e você abençoar. Deus nos abençoe e a gente também tem muito que abençoar as pessoas. É um projeto muito maravilhoso, que tudo que a gente fazer, no nome do Senhor Jesus, a gente vai ser glorificado. Cada pessoa que está aqui vai ser glorificada. Como o Campos Salles está sendo glorificada. Já é a segunda vez que vocês vêm ao município de Campos Salles, né? Eu é, pela segunda vez. O que vocês têm a dizer desse projeto maravilhoso? Quantos anos vocês estão nesse projeto? Cada cidade que vocês passam, vocês deixam um sorriso nas crianças. O que vocês têm a falar sobre isso? Na verdade, a gente conhece o projeto através da Amandinha, que é uma grande amiga nossa, já faz três anos. Mas essa é a primeira vez que a gente vem mesmo, e pode ter o privilégio de participar aqui com o grupo. Nós estamos em 11 pessoas, dessa vez aqui em Campos Salles, né? Visitando várias regiões. E assim, o que a gente tem para levar é muito mais do que a gente traz. Com certeza é o aprendizado de ver o sorriso dessas crianças, poder trazer um pouquinho de esperança, do amor de Jesus. Isso não tem preço, né? Pelo que eu percebi, quando vocês começam a falar, as crianças já começam a se animar. Isso significa que o trabalho é ótimo, né? Sim, exatamente. É muito gostoso você poder fazer o bem, né? A gente tomou um pouquinho do nosso tempo aí do ano todo, lá que a gente trabalha, lá em São Paulo, tudo. E a gente veio aqui essa semana para poder abençoar realmente essas crianças aí e poder fazer o bem. Sim, mas com certeza o nosso sorriso ainda é muito maior, porque não tem preço estar aqui realmente conhecendo todos vocês, não só as crianças, né? Como os pais e as pessoas que aqui moram, conhecendo uma cultura diferente dentro do mesmo país, isso realmente é incrível, né? Cada um, eu acredito muito na frase que diz assim, que quando a gente conhece pessoas, cada pessoa que passa pelas nossas vidas, ela deixa um pouco de si e leva um pouco de nós, né? É, que não é em vão, né? Cada pessoa que passa. Não, é, percebemos sim. O brinquedo em si é uma coisa que a gente percebeu que é uma coisa muito querida, né? As crianças querem o brinquedo, né? Elas querem poder brincar. E tá certo, né? Tem que aproveitar a infância dessa forma mesmo. Brincando é a melhor forma, né? Porque se nós pudermos voltar, hein? A gente voltaria, não voltaria. É, eu acho que o projeto, como o próprio nome diz, é pra abençoar vidas, né? Abençoar não só as crianças, as mães, e também nos abençoar. Porque a gente sai da nossa zona de conforto, lá em São Paulo, onde nós já estamos acostumados a viver, com outra realidade, e vem aqui trazer um pouquinho do amor de Deus pras crianças, pras famílias, através das doações, que eu acho que é isso que Jesus estaria fazendo se ele estivesse aqui, em Campos Salles. É isso que ele estaria fazendo, levando um pouco de alegria pra essas crianças, pra essas famílias, que às vezes tem tanta desigualdade social, né? Eu acho que é isso. Venho mesmo pra abençoar as pessoas. Nós abençoamos e somos abençoados. Estou agora nesse momento com o missionário, o irmão Anailto, da cidade de Fortaleza, da capital, mas ele se encontra aqui no município de Campos Salles, fazendo a obra do Senhor, e está ajudando esse projeto social, abençoe, com os grupos de São Paulo, que vem diretamente. Irmão Anailto, o que é que você tem a dizer sobre esse grupo, esse projeto, que está aqui em Campos Salles, fazendo a obra do Senhor, abençoando? O que é que você tem a falar a respeito dessa obra? Primeiramente, a paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor em Cristo vos abençoe, né? Me sinto muito grato, muito privilegiado, muito feliz por estar participando desse projeto, o projeto Abençoe, que é lá na cidade de São Paulo, da pessoa da irmã Amanda, que tem trazido esse projeto aqui, a cidade de Campos Salles, abençoando essa cidade com brinquedos, com alimentação, ajudando os ministérios, ajudando os irmãos do ministério. Estamos aqui, hoje é o Ministério Montese, da pessoa do Pastor José, e nós estamos aqui fazendo esse trabalho, amanhã nós estaremos na Casa da Benção, então ajudando o povo carente, que estão precisando, e é um trabalho que vem do coração do Senhor, um trabalho que alegra o coração do nosso Deus, esse é o trabalho, ajudar o povo que precisa, nesse setado, ófão, carente, ajudar com aquilo que nós podemos estar ajudando. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz está em pecado, então a gente tem que fazer o bem, seja como for, mas temos que fazer o bem para as pessoas, e eu me sinto muito alegre, entendendo que a honra, o louvor, a glória é do Senhor Jesus, então que Deus continue abençoando este projeto, que Deus continue abençoando os fundadores, as pessoas que estão aqui, agradeço também esse jovem pecar, que tem nos ajudado, nos acompanhado, que o Senhor em Cristo continue abençoando ele, nesse trabalho dele, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, que o Senhor em Cristo abençoe todos vocês, amém? Jesus te ama.